Se algum dia a minha terra encontrar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração, a alegria de chegar. De rever a terra em que nasci, e correr como em criança, nos verdes campos do lugar. Quero encontrar, a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão, e seguiremos com emoção, pros verdes campos do lugar. Nesse instante, que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho, eu consigo transformar, o frio piso do meu quarto, nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria, com meu amor a passear, nos verdes campos do meu lar. Quai, seu app de vídeos curtos.